Logo de manhã, policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dize de Presidente Prudente, desencadearam uma operação para desarticular um local usado por traficantes para esconder drogas, o chamado DROP. A busca foi feita em uma residência na Vila Líder e contou com o apoio do canil da Polícia Militar. Durante a operação, uma idosa de 65 anos que estava na casa, pegou uma faca e partiu para cima de um dos policiais. Ela acabou sendo desarmada e presa. Na manhã de hoje, desenvolvemos uma operação na Vila Líder, visando desarticular um DROP de um investigado aqui na cidade do Presidente Prudente. Uma idosa que foi surpreendida na aposta de grande quantidade de maconha, cocaína, balanças de precisão e numerários. Na casa, os policiais encontraram grande quantidade de maconha e cocaína. As buscas foram feitas no quintal e também dentro da residência. Até embaixo do botijão de gás tinha a droga escondida. As investigações continuam. As investigações prosseguem agora no intuito de responsabilizar a pessoa que estava acima na hierarquia da ORCRI.